Boa tarde a todos. Eu gostaria de pedir a todos que pudessem se organizar para a gente dar início para essa reunião pública na tarde de hoje. A Comissão Especial do Artesão tem a honra de abrir então essa reunião pública hoje. Hoje, gostaria de compor a mesa, de passar a mesa ao nosso presidente da comissão, o vereador Paulo Ricardo. O relator desta comissão, o vereador Rúdios Rodrigues. Representando o nosso Executivo Municipal, a Secretária de Município de Cultura, Rose Carneiro. A Secretária de Município de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ticiana Fontana. O diretor técnico do FGTA, Porto Alegre, o senhor Carlos Eduardo Prestes. O coordenador do Departamento de Desenvolvimento Social, vinculado ao Programa Gaúcho do Artesanato, o senhor Denis Costa. O coordenador da agência FGTA Cine Santa Maria, o senhor Ronei Gamboa. Então, agora eu passo os trabalhos à mesa ao senhor presidente, vereador Paulo Ricardo. Muito obrigado pela deferência, Ângela. Nós estamos dando início, então, a esta audiência pública para a Casa do Artesão, que é transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal 18.2. Queremos salientar ao pessoal de casa que esta é uma grande oportunidade que a sociedade tem para que assuntos relativos a ela, como é a Casa do Artesão, sejam discutidos aqui na Casa do Povo. Nós temos aqui, então, todos aqueles agentes que estão trabalhando para que vocês, artesãos e a comunidade em geral, possam receber um trabalho relativo a esta mesma casa, Casa do Artesão, e a esse projeto que ora se alinhava e esses agentes são. Os vereadores que me acompanham, Rudes Rodrigues, a vereadora Lorena, o vereador Paulo Ricardo, que é esse que vos fala, mas também o nosso Cine FGTAs, a nossa Prefeitura Municipal de Santa Maria, aqui representados. Vou nomeá-los em seguidinha, tão logo nós entramos, então, dentro do cronograma deste evento, que para nós é um evento, essa audiência pública, que, afinal de contas, faz com que Santa Maria receba informações relativas a um movimento que é feito para que nós possamos sanar um problema que a comunidade tem, que é um espaço para que o artesão possa fazer o seu trabalho, ao mesmo tempo expor e ao mesmo tempo vender. Vou começar trazendo para vocês um pouco da história legal desta comissão. Eu lembro que o ato legislativo nº 0033, barra 2021, criou a comissão especial que trata da criação de uma casa do artesão. Dizia no teor desse documento, João Ricardo Vargas, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, Rio Grande do Sul, faz saber que, em conformidade com o que determina a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara de Vereadores, após deliberação do plenário, declara constituída a comissão especial que trata da criação de uma casa do artesão, composta pelos vereadores Paulo Ricardo Esqueira Pedroso, presidente, pastora Lorena, vice-presidente, e Ruth Rodrigues, relator. Gabinete da presidência da Câmara de Vereadores, aos 15 dias do mês de junho do ano de 2021. Vereador João Ricardo Vargas, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Registre-se público-se, vereador Alexandre Pison Vargas, primeiro secretário. Outro documento importante, que também quero ler na comunidade. A comissão especial Casa do Artesão solicita que sejam tomadas as providências para a realização de audiência pública, no dia 10 de novembro de 2021, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, para tratar assuntos referentes à criação de uma casa do artesão em Santa Maria. Requer a cobertura da TV Câmara, com transmissão ao vivo, cobertura da assessoria de imprensa, serviço de sonorização no local, o serviço de cópio e envio de convites para... Santa Maria, prefeito municipal Jorge Pozzobon, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Coronel Vargas, secretária de Cultura, Rose Carneiro, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ticiana Fontana, secretária de Educação, Lúcia Regiane da Rosa Gama Madruga. Cidade de Bento Gonçalves, secretário de Turismo, Rodrigo Ferri Parisotto, secretário de Cultura, Evandro Vinícius Mani Soares. Cidade de Gramado, secretário de Turismo, Ricardo Bertolucci Reginato. Porto Alegre, coordenador do Departamento de Promoção e Desenvolvimento Social do FGTAS, Denis Costa, coordenadora do Programa Gaúcho do Artesanato da FGTAS, Luciana Pez. O edital, convidando para a audiência pública, deverá ser publicado em 28 de outubro e a assinatura que eu fiz foi no dia 26 de outubro de 2021. Portanto, os fundamentos legais para essa audiência pública. Queremos registrar a presença também em nosso meio de Flávio Medina, avaliador regional da FGTAS. André Domingues, coordenador ADS regional. Carlos Alberto da Cunha Calu, Irmã Lourdes Gil, que é coordenador do projeto Coesperança e Economia Solidária. Carlos Alberto da Cunha Calu, do nosso BRIC da Vila Belga, de tantos grandes eventos realizados pelo Artesanato Santa Maria e de mais integrantes do setor do artesanato que aqui estão presentes. O meu boa tarde a todos os presentes nesta audiência pública e a todas as autoridades aqui presentes já elencadas. É com grande satisfação que esta Comissão Especial realiza este importante ato de extrema relevância para o âmbito de nosso município. Certos de que alcançaremos num futuro não muito distante o objeto que se propôs durante esses quatro, cinco meses em que esta Comissão vem desempenhando o seu trabalho na busca de absorver conhecimento e legitimidade para a consolidação desta tão almejada Casa do Artesão e da Artesã Santa Maria. A Comissão Especial, constituída através do ato legislativo número 0033, barro 2021, de 15 de junho de 2021, foi composta pelos vereadores Paulo Ricardo Esqueira Pedroso, presidente, pastora Lorena Santos, vice-presidente, e Rúdios Rodrigues, relator. O objeto desta Comissão Especial é através de todos os atos legais que foram realizados no decurso desta Comissão e implantar, de fato, a Casa do Artesão em nossa cidade. A finalidade da Comissão é buscar meios para que o objeto em questão seja concretizado, podendo assim dar visibilidade e dignidade aos artesãos do nosso município, bem como proporcionar, através da implantação desta casa, o meio para que seus artesanatos sejam comercializados, visando assim a abertura de um espaço para a produção artesanal. A iniciativa da Comissão Especial surge da necessidade de evolução das condutas sociais, arraigadas e pautadas pelo respeito e convívio harmonioso, além da preponderância do interesse coletivo sobre o individual. É notório que o artesão é o profissional que fabrica produtos artesanais através de um processo manual ou com o auxílio de ferramentas. Usualmente requer algum tipo de habilidade ou conhecimento especializado na sua prática. E hoje daremos mais esse passo na construção coletiva desse tão importante projeto. Mais uma vez em meu nome, e em nome desta Comissão Especial, quero agradecer a ajuda de todos que ao longo desse período vêm nos auxiliando nesse trabalho. Antes de nós darmos continuidade ao cronograma, eu vou abrir uma breve fala a todos os nossos convidados e mais tarde, após nós assistirmos os vídeos que foram mandados das cidades de Bento Gonçalves e Gramado, nós então teremos a fala principal, onde cada um dos integrantes da mesa terá seu tempo de 10 minutos para suas explanações. Agora, eu vou chamar um a um para que nós possamos então nos apresentarmos para os nossos telespectadores do canal 18.2. Eu começo à minha direita com o relator dessa comissão, o vereador Rúdios Rodrigues, dando o seu boa noite aos telespectadores e a todos os presentes na Casa do Povo. Boa noite, presidente Paulo Ricardo. Boa noite a todos que estão compondo esta mesa, boa noite a vocês que estão na plateia, a todos aqueles que estão nos assistindo pela TV Câmara e dizer que estamos compondo para buscar a Casa dos Artesões e hoje nosso objetivo é essa construção, diálogo e esse debate nesta casa. Muito obrigado e uma boa noite. Muito obrigado, vereador Rúdios Rodrigues, pela sua fala inicial. Nós vamos trazer agora a nossa secretária, Ticiana Fontana, que também faz a sua apresentação aos nossos telespectadores. Boa noite, secretária. Mais uma vez, é um prazer encontrar com a sua presença e a força que sempre dá para esse setor do turismo, mas não apenas o turismo, para os setores, todos eles importantes da nossa cidade. Boa noite, boa noite a todos. Liguei o microfone agora. Em nome dos vereadores aqui presentes, de pessoas queridas aí que fazem parte de uma construção aí ao longo da vida, eu represento a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. A gente tem se relacionado com o setor, assim como outros setores que compõem a nossa economia, e também, por que não, até estimular um artesanato mais identitário, que talvez represente melhor o nosso turismo. A gente acompanha uma série de movimentações. Estamos, enquanto município, não vivemos em ilha, como eu digo. Então, a Rosa, que é minha colega da cultura, mas é um assunto que também diz respeito ao desenvolvimento social, diz respeito à nossa gestão, porque envolve aí uma questão patrimonial. E a gestão geral do prefeito Jorge, que dá os caminhos para que as coisas andem na cidade. Nós, enquanto, hoje, na função de gestor público executivo, temos o dever de agir dentro da legalidade, do bom senso, e com princípios de investir da melhor maneira o orçamento que nos é apresentado. em relação à categoria de artesão, de artesão, a gente respeita muito, tem acompanhado diferentes grupos que se apresentam pela cidade. Temos representados na Secretaria de Desenvolvimento Rural, alguns grupos que participam das feiras ao ar livre. No nosso shopping popular, também temos a parte da categoria representada, mas é um segmento muito grande, é um segmento que precisa ter representatividade, precisa estar associado, precisa estar organizado. Enquanto executivo, a gente tem a missão de ajudar a regular esse setor, e ficamos muito contentes em participar dessa discussão e estamos aqui para ampliar a discussão e tentar, na medida do possível, dentro das nossas áreas de atuação, para que o segmento se fortaleça, apareça e que seja prunjante, que ele já é representativo na nossa economia, fazendo parte da economia criativa da cidade. Obrigada pelo chamamento e estamos à disposição. Obrigado pela presença, secretária de Município de Desenvolvimento Econômico e Turístico, Ciciana Fontana. Passo a palavra também para a secretária de Município de Cultura, Rose Carneiro. Prazer em contar com a sua presença aqui nesta comissão e ao mesmo tempo nesta reunião pública. Boa noite aos vereadores, boa noite a todos. Como a Ciciana falou, nós fazemos parte de um grupo, de uma equipe maior, que trabalha junto para desenvolver a cidade. Eu sou da Secretaria de Cultura, então, o vereador falou, e nós dentro da secretaria temos um braço, ligado à secretaria, temos um braço que trata dos segmentos, que é o Conselho Municipal de Política Cultural, do qual a Lise já fez parte, e que tem lá representado o artesanato, hoje sem conselheiro. Então, nós colocamos a disposição, vamos para essa construção, que precisa ser conjunto. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença, nós também passamos a palavra ao anfitrião da FGTAS, afinal de contas, está recebendo as nossas autoridades de Porto Alegre, nosso coordenador da agência FGTAS de Santa Maria, senhor Ronei Gamboa. Boa noite, Gamboa. Boa noite, vereador, boa noite a todos aqui presentes, já cumprimentando aqui a secretária Tiziana, a secretária Rose, o nosso vereador Paulo Ricardo, o vereador Rudes, o nosso representante, hoje maior, da Fundação Gaúcha do Trabalho, o diretor Carlos Prestes, e o Denis também, uma pessoa que muito vem a nos ajudar na questão do artesanato no estado do Rio Grande do Sul. Queria deixar aqui também claro que a Fundação Gaúcha do Trabalho em Santa Maria tem um trabalho bastante focado ao artesanato, graças ao nosso ADS, o DECO ali, o pessoal que está sempre lutando com a gente, o Flávio, um avaliador que sempre é à disposição de toda a região, e esse trabalho agora, que está sendo feito pela Fundação Gaúcha do Trabalho aqui em Santa Maria, muito me orgulha que está tendo o reconhecimento por vários setores. Hoje aqui, essa presença do governo municipal aqui representado pelas duas secretárias, é muito importante para que isso, que esse projeto que nós temos da Casa do Artesão, que é um projeto social para todos do município, então, torna a dizer que a presença delas é muito importante para que chegue até o nosso prefeito essa estrutura e esse perfil que nós queremos para o artesanato aqui em Santa Maria. Quando conversei com o vereador Paulo Ricardo e com o Rúdios e com a vereadora Lorena, logo lá no início, nós entendemos, lá quando a pandemia estava realmente a todo vapor, não é, Patrick? a gente conseguiu junto com o Flávio que nós chegamos em Santa Maria e nós vimos que os artesões produziam, produziam e não tinham aonde escoar essa produção que eles tinham. E aí, nós conseguimos uma feira na frente do Cine FGTAS, o governo municipal foi parceiro dentro dos protocolos de segurança, de saúde e ali já montamos um projeto junto de associação com o Patrick, com o pessoal para o espaço lá na frente do Caridade, onde hoje é uma realidade, a prefeitura, o governo nos apoiou muito com os gazebo, com estrutura, com luz, foi uma parceria muito importante. A própria fundação hoje, sob a orientação do Flávio, organizou a questão de máquinas, crachá, a maneira de trabalho, o apoio à associação para que tudo dê certo. Então, o que eu, em cima disso, não vou me alongar muito, quero dizer que isso é que é importante. Hoje, governo estadual, governo municipal, Câmara de Vereadores, as entidades afins aqui, se reunirem para um projeto só. Não é um projeto do governo, não é um projeto da fundação, não é um projeto da Câmara de Vereadores, ou do vereador Paulo, ou do vereador Rudes, é um projeto onde a gente quer a retomada do mercado de trabalho para o artesanato. Tá bom, pessoal? Um abraço e fica com o vereador. Muito obrigado, senhor Rony Gamboa, coordenador da agência FGTAS Cine Santa Maria. Vamos passar a palavra agora ao diretor técnico do FGTAS Porto Alegre, que nos brinda com a sua presença, senhor Carlos Eduardo Prestes. Boa noite, muito obrigado, senhor Carlos, pela presença em nosso meio. Boa noite, boa noite, presidente, boa noite a todos. muito honra estaremos aqui hoje, estamos aqui hoje, representando a FGTAS para participar da sua audiência pública, que fala da Casa do Artesanato. O Programa do Artesanato Brasileiro foi instituído em 1991, passando a ser vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O Rio Grande do Sul é o estado que mais possui artesãos profissionalizados, mais de 84 mil profissionais ativos com volume acumulado de vendas anuais, superior a 45 milhões. A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social é a instituição responsável pelo artesanato do estado do Rio Grande do Sul. A atuação se dá através do Programa Gaúcha do Artesanato, PGA, com a finalidade de coordenar, desenvolver atividades que valorizem o artesão e o artesanato, bem como promover e profissionalização e a comercialização dos produtos artesanais gaúchos. O PGA sustenta sua ação no tripé, profissionalização, orientação e informação, comercialização e mercado. Na década de 60, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social iniciou o cadastramento dos trabalhadores em artesanato existente no Rio Grande do Sul, sendo o Estado pioneiro na atividade. No ano de 1973, foi instituída a isenção de ICMs para o artesanato, desde que comprovadamente confeccionado por artesãos cadastrados no PGA. Em 1990, foi criada em Porto Alegre a Casa do Artesão. Atualmente, o PGA possui 18 casas de artesão em todo o Estado. O artesanato é uma fonte viável e concreta de ocupação e renda à carteira de artesão, garante ao profissional a inserção no mercado formal do trabalho, contribuição para a Previdência Social, isenção do CM, na emissão de notas fiscais e participação em feiras e eventos e capacitações. A Fundação Gaúcha do Trabalho se sente honrada de estar presente hoje aqui em Santa Maria para participar da Casa do Artesão. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença, sempre trazendo muito conhecimento até esta Casa, até Santa Maria, nosso amigo Carlos Eduardo Preces, diretor técnico da FGTAS Porto Alegre. Passa a palavra a Denis Costa, coordenador do Departamento de Promoção e Desenvolvimento Social da FGTAS Porto Alegre também. Denis, seja bem-vindo a Santa Maria. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos participantes da mesa, senhores vereadores. Me sinto muito lisonjeado pelo convite de estar presente aqui nessa audiência pública e tem como objetivo a implantação de uma casa do artesão no município de Santa Maria. A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social é responsável pela coordenação e execução do Programa Gaúcha do Artesanato, representa perante o governo federal o programa do artesanato brasileiro, aplicando a sua base conceitual em nível federal e também estadual. Reconhece a profissão de artesão através do reconhecimento do domínio da técnica e transformação da matéria-prima através de avaliações. Também valoriza a organização dos grupos arranjos produtivos na forma de associação, na forma de cooperativas, para justamente buscar aberturas de mercados, inserção e valorização do profissional individual. A FGTAS também valoriza a forma empreendedora, atualmente através do programa RST, Trabalho, Emprego e Renda, Reconhece o pequeno negócio, seja individual ou familiar, como maior nicho de geração de renda e subsídio das famílias dos municípios do Estado. Promove feiras, capacitações e um espaço para expor esse produto e comercializar é incentivado pela instituição na forma de casa do artesão ou na forma de espaços que permitam que essa pessoa, esse artesão ponha, possa expor seus produtos e buscar uma forma de geração de renda. Muito obrigado e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. muito obrigado, Denis Costa, coordenador do Departamento de Promoção e Desenvolvimento Social da FGTAS Porto Alegre. Passa a palavra a nossa vice-presidente, vereadora pastora Lorena, que contribui também com esta comissão e esta idealização da Casa do Artesão. Boa noite, pastora, vereadora Lorena. Boa noite, presidente, vereador Paulo Ricardo, nosso relator, vereador Rudes e demais componentes da mesa que aqui estão, a todos os senhores e senhoras que se encontram aqui nesta noite, damos as boas-vindas, desculpe o atraso, eu tinha uma consulta médica, atrasou um pouquinho, mas estamos aqui para ouvi-los, a gente teve uma caminhada nessa comissão especial muito boa, muito positiva, não é? De viagens, de conhecimento, de conhecimento de casas e enfim, mas eu estava analisando, presidente, que mesmo que nós não tenhamos assim ainda um resultado 100% favorável sobre o local, mas houve uma forma de nós poder reunir este povo, poder contatar com este povo que é o que estamos fazendo ainda, né? Então, eu fico muito satisfeita de vê-los aqui, de ver os nossos representantes desta causa, uma causa nobre, não é? Pessoas que são um pouco, né? Distantes, ocultas, vamos dizer assim, né? Que não aparecem, quase, mas que tem um valor muito grande para a nossa sociedade, inclusive na economia. e eu acredito que esta comissão especial trouxe à tona essas pessoas e daqui para frente a gente vai poder ficar mais perto de cada um e poder seguir, né? Com o propósito que a Câmara de Vereadores tem de ajudar e auxiliar nesta conquista da Casa do Artesão e outras melhorias. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença e a gente vai ficar aqui escutando, né? O nosso público para que depois mais adiante possamos nos manifestar. Muito obrigado, pastora Lorena, vereadora, sinto-me muito lisonjado em estar junto à senhora, junto ao vereador Rudes, pela qualidade de vocês dois como vereadores e a todos que estão aqui na mesa, né? Nós convidamos exatamente autoridades que conhecem o método, né? Essa questão da Casa do Artesão. Mas nós temos também, essa é uma audiência pública que nos satisfaz bastante, que nós tivemos uma viagem e relatamos isso a todos vocês, que foi para Bento Gonçalves e Gramado, onde nós aprendemos muito. E lá de Bento Gonçalves e Gramado enviaram para a gente alguns vídeos, né? O pessoal que nos ajudou bastante, das Secretarias de Cultura e Turismo, para que eles também pudessem participar com a gente na noite de hoje. Eu vou chamar agora o vídeo da Secretaria de Turismo de Bento com o secretário Rodrigo Ferri Parisotto e agradecer em público ao nosso secretário exatamente por ter passado para a nossa comissão todo o conhecimento que nós precisamos ter em relação ao trato que uma cidade, um município, um executivo fazem com, eu chamo de um bem público a Casa do Artesão. Então nós vamos ouvir agora o secretário que mandou um vídeo especialmente para esta tarde, tarde e noite da nossa reunião aqui na Câmara de Vereadores, reunião pública. Ângela, por favor. Quero poder encontrar todos bem, num momento tão especial hoje, né? Que estarão debatendo, então, a formação da Casa do Artesão de Santa Maria. Quero agradecer muito por ter esse privilégio de estar falando com vocês agora e também ao mesmo tempo lamentar. Adoraria estar com todos, porém, em função da abertura do nosso Natal Bento 2021 que começa nessa quinta-feira e já deixo o convite para todos, nós estamos com muitas demandas, então, eu não posso estar fisicamente com vocês, mas estou aqui, então, torcendo muito para esse momento que possa se concretizar. Rapidamente, quero reforçar que já tem alguns anos, né? Já são cinco anos praticamente que Bento Gonçalves tem a sua Casa do Artesão, um cartão postal hoje da nossa cidade que recebe inúmeros turistas, né? Mas mais que isso, é oportunidade da gente também levar os nossos costumes de antigamente, a nossa parte cultural, também de forma que seja preservada. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de economia criativa, também é um grande impulsionamento como uma oportunidade de desenvolvimento renda e emprego também. Um pouquinho da história da Casa do Artesão de Bento Gonçalves foi uma parceria que aconteceu através de emendas parlamentares, onde, então, através desses valores com contrapartida municipal, foi criada, então, a Casa do Artesão. Hoje, são vários artistas que lá estão e nós trabalhamos de duas formas. Nós temos a Casa do Artesão junto com o artista plástico, então, nós temos inúmeras obras que são expostas lá e, com a visita dos turistas, acaba, então, permitindo que muitos desses produtos são comercializados e vendidos. Hoje, também, nós usamos a Casa do Artesão como uma forma de promover o turismo da cidade, principalmente aquilo que é a raiz, porque todos que nos visitam, geralmente, uma grande parte gosta de levar uma lembrança para casa, gosta de ter contato com esses que estão lá trabalhando e mostrando como é esse trabalho. Então, sem dúvida, são coisas que acabam fazendo a grande diferença. Rapidamente, aqui, quero mostrar na minha casa, tenho peças que foram criadas pelos artistas plásticos da cidade, um elemento que é uma antiga pipa que se converteu na obra e o que é muito legal de ter uma Casa do Artesão é que nós, além de gerar essa oportunidade, como falei, de emprego, renda e mais uma questão de preservação cultural, ao mesmo tempo, faz que muitos elementos, como a própria pipa, poderia simplesmente ser descartada e ela se converte num novo produto. Quero mostrar também aqui para vocês outro elemento que tenho, então, a nossa pipa pórtico, aqui com uma taça de vinho, então, uma bela obra feita por um artesão da nossa cidade que faz com que isso gire muito e muito bem a nossa economia. Por óbvio que uma Casa do Artesão não é simplesmente abrir a casa, colocar o artesão lá dentro, os grupos, né, que tem a ver com o artesanato, nós precisamos, então, como é um equipamento público, nós contribuímos muito com a formação de uma associação do artesão e do artista plástico onde que tem um estatuto que foi criado, tem o regimento interno, tem uma questão de mensalidade para a manutenção da casa, de uma forma que também outros possam estar participando, né, a própria casa congrega um conselho de outras associações que fazem parte no município, tanto da cultura quanto dos artistas plásticos. É muito importante, né, e isso fica como uma sugestão que no momento que se forme a casa a partir de uma iniciativa pública como vocês também pensam em fazer por aí, que também esses grupos funcionem de forma organizada através de legislação, né, a legislação de vocês, não sei se existe alguma lei municipal, né, que verifica essa questão da concessão pública, né, de um equipamento, mas que efetivamente possa sim estar organizado, porque também isso é uma forma justa, né, de todos terem uma grande oportunidade. Com certeza, e falo pra vocês, o início, né, sempre traz grandes desafios, mas a gente sabe que ao passar do tempo, os benefícios são muito grandes pra toda a nossa comunidade. Se nós pudéssemos ter ainda mais, né, espaço como esses, certamente nós teríamos. além da Casa do Artesão que está na entrada de Bento Gonçalves, nós temos também a Casa do Vinho no centro da cidade, então na Via Del Vino, que também todos os dias tem venda tanto de produtos artesanais quanto da agroindústria familiar. E também ao lado nós temos então uma pequena casa onde tem um grupo de artesãs também que estão lá diariamente vendendo seus produtos. Uma cidade como Bento Gonçalves que tem muito forte a questão da imigração italiana, muitos dos saberes de antigamente eles passam a se perder com o tempo. E a questão da própria Casa do Artesão e Artista Plástico também vem com o propósito de ir formando e despertando interesse em muitos outros, mostrando que efetivamente o artesanato, quando que ele tratado com toda uma questão de organização, respeito pela própria obra, ele se transforma num grande negócio. Hoje nós temos produtos desde R$ 1,50 até produtos de R$ 300. Então, hoje, muitos desses artesanos, eles estão aí como a principal e única profissão que eles executam no momento. Ou seja, eles se dedicam inteiramente a fazer artesanato como uma forma de garantir o seu sustento, garantir a qualidade de vida, garantir a sua casa e tudo isso. Então, muitos estão hoje muito bem porque estão vendo que o artesanato é uma grande fonte de renda, bem como a questão dos artistas plásticos. Eu, por óbvio, ficaria por muito tempo falando para vocês, acredito que tem ainda muitas coisas para compartilhar, mas sei também do tempo de vocês, sei que vocês têm muitas coisas para falar hoje e eu espero com essa pequena fala que possa servir de incentivo, dizer também que nós estamos aqui à disposição, o que precisar, a gente já recebeu um grupo que veio para cá da comissão que debate esse assunto, foi muito proveitosa a nossa reunião, acredito que a gente teve trocas muito importantes, reforço que mais uma vez nós vamos estar à disposição naquilo que precisar e também agradeço enormemente, é muito bom estar representando o Bento num momento tão especial para vocês que certamente ao longo do tempo vai trazer muitos resultados, não só para aquele que produz artesanato, mas para Santa Maria como um todo. Vocês merecem uma casa do artesão e a comunidade de vocês também merece tudo isso, mais que todos esses, a história e a cultura, a tradição da comunidade de Santa Maria certamente vai agradecer muito por esse esforço de vocês. Também uma ótima tarde a todos, um grande abraço, fiquem todos muito bem. Vamos aplaudir o nosso anfitrião. Quero agradecer a esse amigo maravilhoso Rodrigo Ferri Parizotto, secretário de turismo do evento Gonçalves, pela receptividade para a nossa comissão quando estivemos naquela cidade. Ao mesmo tempo, queremos agradecer porque eles estão assistindo nesse momento lá em Bento Gonçalves esta reunião pública e a gente deixa aqui o nosso grande abraço de coração a todos esses irmãos encabeçados, é claro, por esse amigo maravilhoso Rodrigo Ferri Parizotto. Agora, Ângela Rosso, por favor, vamos trazer um depoimento de gramado onde também estivemos e o secretário de cultura Ricardo Bertolucci Reginato também manda o seu vídeo. Saudação a Gramado, onde estão nos assistindo nesse momento também. Boa noite, eu sou Ricardo Bertolucci Reginato, secretário da cultura de Gramado. Agradeço muito a convite de estar aqui conversando um pouco com vocês, na verdade, agora eu vou falar, infelizmente não vou poder ouvi-los. Gostaria muito de estar presencialmente aí nesse debate que eu acho tão importante a gente falar de cultura, falar do artesanato, falar de um dos elementos culturais mais originais do Brasil, e aí quando a gente fala aqui em Gramado não seria diferente. O artesanato ajudou a moldar a forma com que Gramado se construiu ao longo dos anos e é sobre isso que eu vou falar um pouquinho aqui. Agradeço muito então o convite dos vereadores, tive a oportunidade de conversar quando vieram aqui me visitar e acho muito saudável que a gente propõe esse debate e pense na construção de um espaço, de uma casa do artesanato, de uma casa do artesão, de uma vila do artesanato na cidade de Santa Maria que é uma cidade tão importante para o nosso estado. Bom, eu vou fazer só um resgate histórico inicial para a gente explicar um pouquinho da importância do artesanato em Gramado porque eu digo que o artesanato ajudou a moldar uma cidade turística aqui. Por quê? Bom, primeira coisa e vocês não reparem se vocês ouvirem músicas de Natal no fundo da minha fala porque a sede da Secretaria da Cultura ela fica bem em frente ao lago onde acontecem dois espetáculos de Natal agora nesse período nós já começamos o Natal Blues que vai até o dia 30 de janeiro. Então assim, não reparem vocês vão ouvir música de Natal vamos considerar que é a minha trilha sonora aqui de fundo, tá bom? bom, então assim, eu dizia que o artesanato ajudou a moldar a história da cidade por quê? Porque a imigração alemã e italiana que chegou no município de Gramado ela trouxe consigo as suas culturas colonizadoras e evidentemente as suas culturas originárias, né? Então nós tivemos dois personagens que eu considero que são simbólicos na construção da atividade do artesanato e consequentemente na atividade do turismo aqui em Gramado por quê? Porque essas duas pessoas que são Antônio Acorsi e Elisabeth Rosenfeld eles trouxeram consigo duas atividades distintas o seu Antônio Acorsi trouxe consigo o Vime a construção de bengalas de Vime e de cadeiras de Vime e eu já vou explicar um pouquinho sobre isso e Elisabeth Rosenfeld trouxe a arte do teare e do torno principalmente e essas duas figuras foram muito importantes no processo de formação de mão de obra a partir de suas incursões na cidade de Gramado bom o seu Antônio Acorsi ele fabricava bengalas de Vime porque já era expertise dele ele veio de outra cidade enfim a família dele era originária italiana e já fabricavam já mexiam com o Vime já tinham essa mão de obra artesanal no Vime e ele percebeu aqui em Gramado que o solo muito acidentado com muito declive muito aclive como é até hoje em Gramado a gente tem muito morro muita pedra enfim muita vegetação ela dificultava o caminho tanto para as pessoas que moravam na cidade quanto para aquelas que já estavam começando a visitar o município de Gramado que era um município que estava começando a ser urbanizado já tinha um ar serrano um clima diferente já tinha o nodo terápico as pessoas vinham para cá com tratamentos medicinais então ele percebeu que as pessoas tinham dificuldade de se locomover e trouxe consigo a arte de construir bengalinhas que começaram a ser um produto com grande comercialização as pessoas compravam a bengalinha do seu Antônio Acorsi para poder andar pelo centro da cidade ou pelas ruas da cidade de Gramado bom Dona Elisabeth Rosenfeld trouxe também consigo daí da Alemanha o São Antônio Acorsi originário italiano Dona Elisabeth Rosenfeld alemã ela trouxe consigo a arte do tear e do torno o torno que veio com a Dona Elisabeth Rosenfeld ficou conhecido ou deu início ao processo de conhecimento de Gramado como cidade moveleira os móveis de Gramado que até hoje são tão conhecidos e a Dona Elisabeth Rosenfeld ela fazia um processo de formação muito intenso muita gente trabalhou no artesanato gramadense que se consta que foi o primeiro artesanato da cidade muita gente trabalhou nele e desenvolveu a aptidão de trabalhar com artesanato com tear e com o torno e foi levando isso adiante e hoje nós temos até hoje nós temos fábricas de móveis que foram fundadas e são montadas até hoje por pessoas que começaram seu trabalho com a Elisabeth Rosenfeld os dois tanto Antônio Acorsi quanto a Elisabeth Rosenfeld já percebiam o potencial turístico de Gramado e já trabalhavam em função disso então muita gente vinha para Gramado para conhecer os tornos para conhecer o tear para conhecer as bengalinhas de vinho do São Antônio Acorsi então Gramado foi acontecendo também a partir disso e sempre valorizou muito o seu artesanato sua mão de obra artesanal então quando eu falei no começo que eu acho muito importante o debate sobre o artesanato no município de Santa Maria é porque eu acho o debate sobre o artesanato importante em qualquer município do Brasil porque quando a gente fala do artesanato primeiro a gente está falando de economia criativa economia criativa eu sei que é um conceito que a minha colega secretária da cultura de Santa Maria a secretária Rose tem se apropriado muito tem defendido bastante é um conceito que eu defendo muito aqui porque eu acho que a economia criativa é um dos grandes alicerces para a economia do futuro claro que já é a economia do presente vejam bem já é a economia do presente mas ao mesmo tempo eu acho que ela é uma garantia consolidada ao futuro uma economia sustentável uma economia limpa uma economia no caso do artesanato principalmente muitas vezes é uma economia que reaproveita materiais ou seja extremamente sustentável que muitas vezes usa matéria-prima que seria de descarte transforma aquilo agrega valor naquilo coloca uma camada simbólica de arte em cima daquilo e vende aquilo por um valor agregado muito mais importante que vai gerar renda vai criar um produto característico de uma região enfim então eu acho que o artesanato ele estimula o potencial da economia criativa como a economia da cultura num contexto geral e eu queria dizer pra vocês que aqui em Gramado nós temos alguns espaços próprios mais ou menos na linha do que Santa Maria está querendo fazer então eu tive a oportunidade de conversar com os vereadores que vieram aqui logo conhecer a realidade de Gramado e eu contei pra eles algumas nuances de como que foi construído isso no município e como eu considero que seria o processo correto de construção disso como a gente sabe isso é inegável pra todo mundo a cultura ela ocupa em geral a cultura está sempre numa queda de braço é difícil a gente olhar a cultura como um canhão de desenvolvimento econômico muito raramente a gente reconhece a cultura como um agente transformador econômico social não social a gente sabe que é muito mais corriqueiro a gente perceber que a cultura tem um papel social as pessoas falam muito e eu sempre questiono porque quando a gente fala de cultura em geral a primeira coisa que se pensa é, tem que levar a cultura pras nossas crianças quer dizer o adulto não precisa de cultura porque em tese a gente pensa na cultura como entretenimento apenas como uma ocupação e não como um meio de ganhar renda um meio de existência mesmo de trabalho mas vamos lá em Gramado a gente consolidou três espaços de artesanato o primeiro deles é a Vila do Artesanato que está localizada no Lago Negro na esquina do Lago Negro um ponto que quem já teve a oportunidade de conhecer Gramado sabe que é um ponto super nobre muito visitado enfim então ali nós temos doze cabanas que foram construídas especificamente para o fim da comercialização de artesanato essas doze cabanas são mantidas por duas associações de artesanato diferente uma é Elizabeth Rosenfeld e a outra é a Musearte então seis cabanas para cada associação e elas essas duas associações elas criaram o Estatuto do Espaço o Regimento Interno enfim e elas fazem tudo por ali elas fazem administração elas fazem melhorias enfim claro que quando é uma coisa um pouco mais elaborada eles conversam com o poder público e a gente tenta ajudar da melhor forma possível mas no geral eles fazem a manutenção por lá também temos ali no Lago Negro a Casa das Artes a Casa das Artes não é especificamente para o artesanato mas é também para o artesanato Lá são uma associação que mantém a Associação Casa das Artes é o nome e ela faz a manutenção lá fazendo uma rotatividade de artistas que expõe naquele espaço e aí é desde obras de arte de artistas plásticos até o artesanato livros CDs de artistas gramadenses e por aí vai também essa associação faz a manutenção de lá todas essas são concessões não onerosas as que eu estou falando para vocês e por fim nós temos a Vila perdão a Vila do Artesanato o Espaço do Artesanato que fica na Praça das Etnias que hoje é mantido pela Associação Belas Artes que tem o mesmo propósito são 22 se não me engano 22 estandes de venda e fica aqui na Praça das Etnias um lugar super movimentado bem na frente da Rua Torta que agora é super conhecida também no município então todas essas três funcionam da mesma forma elas fazem suas próprias questões e não restituem o município com nada elas ocupam o espaço e vendem comercializam seu artesanato lá eu defendi inicialmente que a que a cultura ocupa espaço e acaba fazendo uma queda de braço com outros poderes ou com outras né outras outros agentes da sociedade para explicar o porquê que hoje essa é a forma que ocorre em Gramado de gestão desses espaços desses três espaços culturais pontualmente que são associações que ocupam enfim eu considero que o melhor mecanismo de entrega de um espaço público a uma associação cultural é por meio de um edital de ocupação né inclusive a própria FGTASA mais indicado até do ponto de vista legal né que é um edital de ocupação cultural com contrapartida dos concessionários ou seja tu vai explorar o espaço e tu vai entregar alguma coisa de retorno para a comunidade se a gente está falando de um bem público em tese a gente espera que esse bem tenha um fim público eu não posso simplesmente entregar um bem público para uma atividade que tenha finalidade simplesmente comercial para um bem particular então assim eu defendo a ideia de que as casas de artesanato ou vilas de artesanato elas sejam entregues pode ser evidentemente associações de artesanato de artistas plásticos enfim mas que seja por meio de edital de ocupação cultural com contrapartida o que que pode ser essas contrapartidas não cobrar do artesão né já é difícil a atividade de venda de comercialização de equipamentos de produtos culturais né mas eu acho que não seria muito complexo por exemplo se o artesão que está ocupando o espaço pudesse fazer formações ao longo do tempo né ele está ganhando o espaço para comercializar o produto dele ele pode fazer formação ele pode ensinar um pouco do ofício dele ele pode fazer processos de formação dentro da própria associação que ele tem ele pode trazer outras associações ele pode trazer escolas para aquele espaço para conhecerem para se identificarem para aprenderem para terem oficinas formações imersões enfim principalmente o resultado ele precisa ser de valorização e desenvolvimento daquela mão de obra porque aí a gente vai ter uma economia cíclica a gente vai ter atividade do artesanato sempre se mantendo porque ela vai passando de geração em geração se hoje a geração que está ocupando o espaço cultural formar uma nova geração que está na sala de aula hoje pode ser que depois que essa geração sair da sala de aula ela ocupe o lugar desses que ensinaram né e passe a ensinar então esse processo de estou entregando um espaço público em troca que vai me oferecer formação eu considero que é uma das melhores formas de se entregar equipamentos culturais para empresas que tenham finalidades comerciais né isso é uma maneira legal de fazer não tem nenhum impedimento desde que esteja estipulado por lei né é uma maneira muito simples o FGT já tem até algumas sugestões de modelo nós já por aqui já obtivemos eu conversei isso com os vereadores quando estiveram aqui já obtivemos esse edital um edital extremamente facilitado com critérios de avaliação com capacidade de observação de monitoria né monitoramento desse processo todo então me parece que essa é a melhor forma de fazer as coisas acontecerem eu até expus isso né em gramado funciona de um jeito e vem funcionando nos últimos 10 anos né eu assumi a gestão esse ano já fiz algumas análises para a gente começar um processo de transformação desse momento já começando a conversar de contrapartida para a gente ver como que pode fazer as coisas irem se encaixando agora que a carroça já está andando a gente precisa ajeitar né as coisas mas de qualquer forma me parece que esse é o melhor mecanismo a ser seguido né então eu esse pra mim assim é o grande a grande coisa que eu posso entregar como conhecimento para vocês aí de Santa Maria eu continuo sempre à disposição porque eu acho que as trocas fortalecem a rede de cultura do estado do Rio Grande do Sul e se a rede estiver fortalecida consequentemente a gente é mais forte como um todo né então sempre estou à disposição para a gente conversar para a gente trocar expertise para a gente conhecer e para a gente agregar de alguma forma tá espero que a minha fala tenha ilustrado alguma coisa tenha elucidado alguma coisa e eu fico aí à disposição para a gente conversar no futuro boa sorte espero que dê certo aí a Casa do Artesanato a Casa do Artesão em Santa Maria o debate segue e outras iniciativas devem acontecer também nessa cidade tão importante pelo Rio Grande do Sul que é Santa Maria muito obrigado contem comigo aí nosso aplauso mais que merecido e ao mesmo tempo nós queremos agradecer pela assistência lá na Vila das Artes da Senhora Gil o seu Luiz Bertolucci na Vila do Artesanato e também Douglas e a Priscila no Artesanato com carinho pessoal maravilhoso que nos recebeu também e que nos ensinou a conhecermos um pouco daquilo que é a Casa do Artesão na nossa Serra Gaúcha queremos salientar também a presença entre nós de Patrick Souza diretor da Associação dos Artesãos de Santa Maria seja bem-vindo a esta casa também a presença de Eusiara Teixeira da Caz que está sempre junto aos movimentos dos artesãos do artesanato seu esposo Vitor Hugo da Caz presidente da FUVESMA nossa saudação a esses amigos que vêm até aqui e trazem também o seu conhecimento e a sua importância ao mesmo tempo que nós vamos dar prosseguimento a esse evento eu quero salientar e agradecer as nossas assessorias graças a elas que nós conseguimos dar esse empurrão no nosso conhecimento para trazer para a casa do povo as discussões de hoje agradeço imensamente ao Júlio Couto que é meu ex-assessor mas pessoa de qualidade intelectual e que ajudou muito para que esse momento acontecesse a Sidney Pereira Henriques que está aqui presente como assessor também muito obrigado pela qualidade do trabalho prestado a esta comissão a Ângela Rosso que é assessora e chefe de gabinete do nosso vereador Rúdiz Rodrigues pela assessoria dada a esta comissão pela qualidade como ser humano Tatiana Baldez muito obrigado pelo conhecimento técnico e por toda a assessoria durante a viagem e durante os dias de reunião da comissão Larissa Monteiro que é a chefe de gabinete da nossa pastora Lorena muito obrigado pelo teu conhecimento não só técnico como conhecimento jurídico que emprestou a esta comissão senhor Paulo Ivo que não está hoje aqui até porque está de atestado médico mas é alguém que nos traz sempre a sua força e qualidade da importância para esta comissão e ao Márcio Rossi secretário desta comissão funcionário da casa sobre o qual nós depositamos e hoje sabemos que esta responsabilidade que nós colocamos sobre a tua pessoa ela foi muito bem referendada e hoje a gente vê que realmente você fez um trabalho digno maravilhoso me orgulho muito do teu trabalho vamos dar prosseguimento então eu quero lembrar que nós esquematizamos da seguinte forma as entidades representativas terão 10 minutos para sua fala o público em geral terá 5 minutos as perguntas 5 minutos portanto e as respostas de 5 minutos vamos secretário nós temos as inscrições tá bem então quem quiser inscrever-se pode inscrever-se a partir de agora com o secretário nosso secretário da comissão e eu vou aproveitar então para passar a palavra às autoridades que podem utilizá-la até 10 minutos mas como muitos já fizeram a sua participação agora há pouco nós podemos fazer até um tempo menor para que a gente possa então dar oportunidade mais a todos os presentes e as entidades representativas vou convidar então para fazer uso da palavra nossa pastora Lorena para explicar um pouquinho do nosso intercâmbio da comissão com o prefeito municipal Jorge Pozobão pastora Lorena eu nós tivemos uma reunião muito importante com o prefeito Jorge que nos recebeu com muito carinho como sempre faz com todas as comissões recebeu a comissão no seu gabinete e sentimos no prefeito Jorge um interesse muito grande em ajudar até não sei se o presidente observou e o vereador Rudes que ele tem sonhos grandes em relação a isso que não são coisas para agora lógico tem que esperar um pouquinho mas ele relatou para nós sonhos grandes em relação a ter esse espaço para os artesãos de Santa Maria e para que também não só os artesãos estejam reunidos como tem outras coisas que possam atrair o artesão atrair o cliente para comprar outras coisas e também comprar o que é do artesanato então ele tem sonhos muito grandes para isso se mostrou interessado mas é lógico que é uma demanda que não é uma demanda fácil não é uma demanda rápida não é porque nós não podemos pegar também qualquer lugar nós até andamos olhando né presidente vereador Rudes alguns locais para sugerir ao prefeito mas são locais bastante né estragados e o prefeito tem sonhos maiores do que isso para a cidade Santa Maria nesta área da aquisição desta sede então nós estamos aí nós acho que nós vamos continuar trabalhando nessa esperança de termos um local apropriado e eu conversava aqui com a nossa secretária também a questão que é claro que junto com essa aquisição do local nós teremos que ter uma gestão muito bem estruturada para que possamos né ter o retorno e não venha dar trabalho venha dar incômodo mais adiante mas a reunião com o prefeito foi positiva não é não temos como denominar por enquanto local porque os locais que nós que nos foram apresentados não são locais bons mas o prefeito tem uma ideia muito boa que ainda não podemos abrir aqui mas que se der certo vai ser uma aquisição excelente melhor do que nós tínhamos não é presidente planejado então eu quero que os nossos artesãos fiquem fiquem atentos fiquem aguardando porque eu acredito que no futuro nós tenhamos um local muito especial que possa beneficiar cada artesão como também beneficiar Santa Maria beneficiar a comunidade enfim em todos os sentidos foi uma reunião proveitosa estamos aí no aguardo e hoje a gente quer escutar vocês também para ver qual é a esperança de vocês né para nós poder continuar nessa luta tá bom porque a comissão pode terminar não é presidente mas nós continuaremos nessa luta em busca deste local e em busca desta organização para o nosso espaço especial para o artesão tá bom muito obrigado obrigado vereadora pastora Lorena vice-presidente desta comissão eu como sempre gosto de botar uma pimentinha na coisa eu vou dizer para vocês que nós tivemos vendo vários prédios a pastora tem razão 99% dos prédios não servem mas o prédio nós queremos serve que é o prédio Cine antigamente onde era o Cine na rua 24 horas e nós colocamos o vereador Ruzio ao prefeito ele viu com bons olhos mas ele tem uma outra ideia que ele acha melhor e nós vamos discutir ali não era o Cine presidente era o IP mas eu acho que foi o Cine foi o Cine também aquele ali é maravilhoso na rua 24 horas o pessoal sabe onde que é ali onde foi o IP o Cine enfim a lá da Onix ali é um baita de um espaço mesmo assim o prefeito teve uma outra ideia e a ideia que ele traz a gente pode falar da ideia dele mas eu não sei eu não quis falar não sei se já podemos falar a senhora é do partido dele qualquer coisa se entenda está me botando a fogueira aqui né porque eu acho que a ideia dele é muito boa excelente para Santa Maria não e a ideia dele presidente senhores e senhoras que nos acompanham pela televisão e que estão aqui presentes é uma ideia mais ampliada mais ampla do que a nossa porque é ter o artesão mas ter mais coisas em volta porque as vezes as pessoas não saem de casa só para comprar um artesanato mas se elas forem comprar uma outra coisa e tiveram artesanato dificilmente elas saem dali sem levar algum artesanato então é por isso que nós achamos a ideia do prefeito muito boa e eu sou uma compradora de artesanato mas também pelo tempo pela correria tu termina as vezes não indo no local adequado mas chega no local outro dia eu fui almoçar num restaurante e tinha uma mesa com artesanato onde eu fui parar depois do almoço na mesa do artesanato para levar uma lembrancinha então essa ideia do prefeito é exatamente essa é ter um espaço maior que tenha o artesão mas que tenha outras coisas outras atividades ali que as pessoas possam chegar e já vão se deparar com o artesanato e aí fica mais fácil ainda da pessoa adquirir o artesanato que talvez se for só o artesanato não atraia tantas pessoas não é então a ideia do prefeito é maravilhosa e a gente ficou muito entusiasmado com isso e vamos aguardar obrigado presidente obrigado pastor Lorena que aprendeu a ser política enrolou 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 e não disse o lugar mas eu eu tenho certeza que esse lugar todo mundo vai gostar eu vou defender o cine aquela cine P enfim na 24 horas aquele prédio que eu acho maravilhoso para o espaço para os artesãos o prefeito tem outra ideia se a ideia dele vingar eu também vou apoiar porque a ideia também é boa importante que saia a casa bom pessoal nós vamos abrir agora então para as falas das entidades e daqueles que se inscreveram eu lembro que nós temos cinco minutos mas como aqui em cima nós não vamos utilizar a palavra nesse momento não sei se alguém mais quer utilizar a palavra daqui a dez minutos alguém quer não o vereador Rutz quer falar então vamos passar para o vereador Rutz para que depois nós possamos ter as entidades vamos ouvir primeiro então tá bem vamos convidar a fazer uso da palavra a irmã Lourdes Gil que todos conhecem nosso projeto Esperança com a Esperança da arquidiocese Santa Maria famoso no planeta inteiro e que defende não só a questão do artesanato como a questão de um comércio do pequeno produtor um comércio livre quando falavam em livre comércio ela já fazia o comércio livre aqui em Santa Maria e eu acompanhava lá pelas ondas da Rádio Medianeira e também participava então a irmã Lourdes Gil esteja à vontade para trazer um pouquinho do seu depoimento e questionamento e questionamento da mesa boa noite boa noite a todos e a todos ao presidente da comissão vereador Paulo Ricardo também a vereadora Lorena os demais componentes da mesa todos que aqui estão e também os nossos telespectadores que eu nos acompanho pela TV Câmara um momento tão importante já foi outra vez também a primeira audiência pública a gente participou e dizer que este é um assunto que é muito antigo em Santa Maria o sonho de ter uma casa do artesão e da artesã que nós 70% dos que produzem artesanato são mulheres então vamos fazer jus aquilo que foi a sugestão da última reunião que a gente possa chamar essa casa do artesão e da artesã a questão de gênero isso é uma iniciativa que a gente quer propor segundo lugar que esse espaço seja de fato construído com a participação do povo nós não queremos que a comissão o grupo faça pelo povo faça com o povo tudo que se faz com o povo perdura o que se faz pelo povo não dura vou dar os exemplos se Santa Maria pudesse escrever nesses últimos 50 anos as iniciativas que já teve de feira de tudo que é coisa seja nas ruas nas praças no CDM na Gare em outros lugares daria muitas páginas e muitas coisas não duraram então o sonho é de uma iniciativa dessa que ela seja construído de baixo para cima com a participação do povo que de fato seja uma iniciativa que venha beneficiar Santa Maria a região e possa de fato contemplar as diferentes iniciativas por exemplo aqui se fala bastante em economia criativa empreendedorismo formas diferentes e parece que às vezes a gente tem medo de falar da economia solidária uma economia que existe no mundo inteiro gente em todo planeta terra nos cinco continentes não precisamos inventar cada vez novas economias vamos valorizar o que já tem somar com a economia criativa somar o empreendedorismo mas deixar no lastro aquilo que já existe sempre gosto de lembrar por exemplo Santa Maria se torna a capital mundial da economia solidária por ocasião da FECOP e agora dois anos foi um pouco mais desafiador por causa da pandemia ano passado só um dia esse ano três dias quando passaram 60 mil pessoas apesar da questão da pandemia mas um jeito bem controlado e bem cuidado então eu queria colocar esse desafio que a gente pudesse criar um lastro naquilo que já existe naquilo que tem caminhada e somar a gente sabe que tem vários sonhos nas iniciativas próximos meses anos tudo mas não deixemos de valorizar o que já existe nós há muito tempo desde que foi criado o shopping popular estamos aguardando esse espaço de ter um espaço pro artesanato foi muito prometido e nunca cumprido então eu acho que se nesse momento tem uma comissão na câmara de vereadores debatendo com os demais esse assunto vamos fazer jus a essa história gente desde que foram tiradas aquelas casinhas lá na avenida Rio Branco e foi colocado o shopping popular um grande espaço nós poderíamos ter um igual espaço ou ainda maior não apenas para o artesanato mas também para outras economias por exemplo aquilo que a pastora já há pouco falou é muito difícil nesse momento de crise que alguém vai num lugar somente para comprar artesanato não quero de maneira alguma desmotivar nem um artesã e nem um artesão mas com a crise que estamos a prioridade em primeiro lugar a pessoa comprar verdura comprar fruta comprar comida e depois então no segundo momento a pessoa vê seu bolso garante a comprar artesanato e nós temos que ajudar a inverter também um pouco esse cenário fazer que as pessoas valorizem o que é produzido localmente e é muito importante isso então agora voltou também o bric da Vila Belga a gente está muito feliz e quanto artesão e quanto artesão lá e jovem gente a juventude está entrando de cheio nesse meio e o que é muito importante porque as pessoas de fato procuram a sua forma de sobrevivência para que de fato possam ter a garantia de ter o mínimo para sobreviver então parabenizo o vereador Paulo Ricardo a pastora Lorena vereadora tem mais aqui da mesa secretárias e vamos unir essas forças com a cultura com a economia com aquilo que a cidade precisa refletir e fazer de fato como disse fazer junto com o povo não fazer para o povo eu agradeço e vida longa para essa luta toda viajo algo mais para Porto Alegre nós temos amanhã os 60 anos da Caritas do Rio Grande do Sul que é uma entidade que trabalha também com a economia solidária com as diversas formas também do artesanato e outras iniciativas e vamos somando junto com o nosso trabalho com a nossa luta de cada dia muito obrigado muito obrigado pela presença e pelas suas explanações irmã Lourdes Gil representando o cooperativismo enfim da nossa arquidiocese de Santa Maria nós vamos convidar agora para fazer uso da palavra senhor Deco Domingos senhor Deco Domingos também inscreveu-se pode utilizar a tribuna e trazer também as suas explanações nosso boa tarde a todos nosso presidente da comissão vereador Paulo Ricardo ao diretor da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social senhor Carlos que muito nos honra a presença aqui também Denis nosso diretor do departamento tantos exemplos positivos tem semeado em todo o estado do Rio Grande do Sul ao coordenador da nossa agência de Santa Maria Ronei e o brilhante trabalho que está sendo desenvolvido na agência quero destacar aqui a Atrícia a Bianca o Flávio e desvelar justamente que a agência é um somatório de pessoas sujeitos que diariamente trabalham em prol do cidadão nas diversas ramificações e o programa gaúcho do artesanato é uma ramificação importantíssima da AFG TAS o tema é a casa do artesão que tem sua história que tem seu desafio e que felizmente avança a cada momento que nós estamos vivendo eu quero por justiça trazer aqui um reconhecimento ao secretário João Chaves que vem desenvolvendo acompanhamento nesta temática e já uma pergunta se a Secretaria de Desenvolvimento Social foi chamada para esta audiência pública porque eu quero agradecer aqui a participação da Secretaria de Cultura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico mas trazer aqui este sentimento que nós precisaríamos ter aqui também a Secretaria de Desenvolvimento Social então é importante agregar esta secretaria nestas pautas e digo porque desde 2019 estão nos relatórios da fundação nós lutamos por esta Casa do Artesão junto com o secretário João Chaves participando ativamente o prefeito Jorge Pozobon participando ativamente tomando ciência disso 2019 2020 tivemos a pandemia tivemos o stand-by infelizmente e felizmente retomamos um trabalho com força capitaneado pelo Ronei Gamboa nesta condução desses trabalhos e fico feliz aqui de ver tantas instituições tantas pessoas engajadas nesta luta como falei na audiência passada agora vai tem que ir qual é o espaço qual é o local nós temos que ouvir a base o artesão para saber deles onde é que será o melhor lugar para constituirmos e a partir deste diagnóstico lutarmos juntos para conquistar eu particularmente gostaria que fosse na Angelo Guilhoni onde há 20 anos atrás deveria ter sido colocada a Casa do Artesão e isso está registrado na história onde hoje está lá a Associação de Jovens Empresários Empresários Cristãos a Agência de Desenvolvimento Social lá era a Casa do Artesão e a sessão de uso está por acabar daqui a 4 anos foram 20 anos Pedrão que é um artesão aqui de Santa Maria sabe bem essa história quando tínhamos 2.500 artesãos ativos aqui quando tínhamos feiras com 250 artesãos participando ativamente este é um histórico que nós precisamos resgatar e é importante que a sociedade saiba disso Santa Maria se notabiliza pela qualidade do seu artesanato qual o artesanato qual as técnicas quais as técnicas que retratam efetivamente a cultura do município trabalho em couro trançados trabalho em madeira o que é artesanato e a partir daí termos um diagnóstico do que nós colocaríamos dentro da casa do artesão Santa Maria se notabiliza pelo que Santa Maria é capital do turismo religioso eu particularmente há mais de 30 anos invisto em artigos religiosos e pasmem você soube a pouco que o que eu compro achando que é artesanato não é artesanato porque as minhas capelinhas são feitas a partir de uma produção em série então não pode ser considerado artesanato mas eu sigo investindo numa perspectiva de pedagogia numa perspectiva de semear a importância da fé de crer naquilo que não se vê então está aí quem sabe justamente uma boa matriz a ser desenvolvida vinculado ao artesanato a questão da religião não apenas ela mas quero aqui também destacar por justiça o trabalho da EMATER a EMATER é nossa parceira em todo o estado e a EMATER tem que estar presente em audiências públicas tem que ser chamada para participar de discussões quando falamos em caso do artesão porque ela tem condições de nos ajudar também dentro desse contexto abrindo espaço sugerindo participando quanto mais estimularmos a participação quanto mais reconhecemos as pessoas que são partícipes protagonistas mais nós estaremos construindo de forma sólida de forma efetiva bons resultados eu destacaria ainda na fala e parabenizo chamarem aqui a participação tanto de Bento Gonçalves como Gramado então percebam quando o secretário de Bento Gonçalves fala não adianta abrir uma casa do artesanato e colocá-la ao artesão nós temos que pensar na estrutura a começar por uma administração a responsabilidade uma mensalidade a questão da concessão de equipamentos quando o secretário também de Gramado fala na importância que o artesanato molda a história da cidade eu vou além o artesanato retrata e promove a história da cidade isso é importante é importante ouvir estes colaboradores e juntos construirmos mas repito nós conhecemos a causa ouvindo a base e quero mais ouvir do que falar mas não poderia voltar esta tribuna a esta casa sem agradecer aos colegas do parlamento de Santa Maria aos vereadores que já referenciei na pessoa do presidente Paulo Ricardo do presidente da câmara coronel Vargas mas também ao Jorginho da técnica ao Paulo Gama ao Márcio e a tantas pessoas que eles eles garantem o bom andamento dos trabalhos meu muito obrigado a todos muito obrigado pelas suas explanações senhor Deco Domingues lembrando que suas sugestões são muito bem vindas em relação a Secretaria de Desenvolvimento Social também a questão da EMATER mais ao mesmo tempo em relação a Rua Ângelo Glior nós estamos em estudo para que nós possamos ver qual é o prédio que melhor acolhe essa ideia inclusive um estudo com o prefeito municipal Jorge Pozovão que também encabeça esse momento eu tenho certeza disso nós conversamos o vereador Rudes com o prefeito e obviamente que vai sair e tem peso também a ideia que o prefeito nos trouxer de local então nós temos hoje dois locais e esses locais estão em estudo muito obrigado Deco pelas ideias que são muito bem vindas também a essa comissão eu vou convidar agora para fazer uso da palavra um dos grandes artistas que nós temos em Santa Maria aliás eu sou fã dele aqui eu vou quebrar o protocolo eu tenho um origami do Calu lá no meu gabinete então quero chamar esse grande amigo grande artista grande líder do artesanato nosso brinque da Vila Belga Calu também para fazer uso da palavra boa tarde a todos e a todas e em primeiro lugar eu quero dizer para o vereador Paulo Ricardo meu amigo de longa data que eu não sou tudo isso eu não sou esse grande artista eu sou apenas um artesão e que pesquiso arte oriental do origami e tenho o maior orgulho de trabalhar com esse com essa arte milenar e há 27 anos que eu me dedico ao origami e acho que a partir de agora vai ser difícil trocar de técnica eu comecei no artesanato aos 16 anos eu agora estou com 69 então já faz um tempinho já faz mais de 50 anos que o artesanato me acompanha eu tive uma outra formação na universidade mas me dediquei pouco às outras atividades e o artesanato sempre me acompanhou a vida toda e eu fico muito contente hoje de estar aqui mais uma vez com vocês participei da primeira audiência pública e acho que eu colaborei bem mais do que hoje eu tenho para falar sabe sobre a importância da casa do artesanato irmã Lourdes eu estava pensando quando a senhora estava falando de repente nós podíamos fazer então em vez de dizer a casa do artesão e da artesã que fica poderia nós trabalharmos a questão do a casa do artesanato né Santa Maria eu acho que pode ser uma ideia eu gosto dessa coisa de contemplar a atividade das mulheres porque as mulheres estão sempre na frente principalmente nas atividades de artesanato mas eu acho que nós poderíamos contemplar usando esse termo e eu queria também aproveitar a oportunidade aqui porque eu tenho pessoas do poder público nós temos duas secretárias aqui hoje e temos além dos vereadores né e eu gosto sempre de salientar quando eu criei o BRIC da Vila Belga em 2015 eu tive muitos problemas com o prefeito que estava naquela gestão ele tentou o tempo todo o movimento do BRIC da Vila Belga foi um movimento de moradores para a construção do evento e a prefeitura na época queria muito transformar num evento da prefeitura e desde que o prefeito Jorge Possobom assumiu em Santa Maria ele nunca nos fez nenhuma exigência e só colaborou conosco então a partir da entrada do prefeito Jorge Possobom nós tivemos assim um grande apoio e estamos tendo até hoje nas nossas atividades do BRIC da Vila Belga então eu eu gosto de registrar isso porque eu acho que a chegada do Possobom a prefeitura de Santa Maria para nós do BRIC foi uma tranquilidade e isso eu sempre discuto eu sempre falo nas nossas reuniões que a gente tem com os expositores do BRIC eu gosto sempre de salientar porque é uma questão de justiça então não me espanta muito agora de que o prefeito esteja também empenhado junto com os seus secretários de montar essa casa para o artesanato de Santa Maria então eu acho que com certeza vai ser eu tenho certeza que vai ser realizado que nós vamos conseguir essa conquista como a irmã Lourdes estava lembrando é uma conquista de longa data e é uma conquista que há muitos anos nós sonhamos e nós hoje no BRIC da Vila Belga nós temos quase 300 está em 290 expositores esse fim de semana eu não fiz ainda as contas e quantos participaram do BRIC e a grande maioria dos nossos expositores são artesãos eu não tenho aqui hoje precisamente o número que é de artesãos e de artesãs então eu gostaria de dizer para vocês assim que eu coloco à disposição a experiência que a gente tem do BRIC da Vila Belga para ajudar nessa construção nessa discussão da casa para o artesanato então eu coloco o nosso grupo ali e chamo os artesãos podemos fazer até algumas reuniões com eles assim para eu tirar algumas coisas e trazer para uma próxima reunião né então assim para mim eu estou muito feliz assim de estar aqui hoje com vocês assim com toda essa esse grupo que está aqui hoje participando dessa audiência pública não só as autoridades também fico contente que as autoridades estejam aqui presentes e é importante e o BRIC da Vila Belga ele surge a irmã Lourdes falava da economia solidária né e eu sou fruto do projeto esperança lá eu aprendi muito e muito da experiência que eu tenho no BRIC que eu coloquei no BRIC foi a partir da da minha formação na economia solidária eu participei durante quase três anos do do fórum estadual de economia solidária depois eu tive uma formação também no fórum do Mercosul solidário onde também eu trabalhei por quase três anos também e então eu acho bastante interessante em relação a economia criativa para mim é um termo novo né mas eu acho que as bases dele vem muito também da economia solidária eu acho que também nós temos muitas coisas para associar no BRIC da Vila Belga eu tive um apoio muito importante que foi da universidade eu acho que nós podemos também chamar o pessoal da universidade principalmente do segmento de administração que foi bastante importante na nossa formação quando surgiu o BRIC da Vila Belga na primeira edição que a que a comunidade fez se reuniu para realizar o evento nós tivemos a participação da Shirley Stock Ramos que ela era estudante ela era formada em administração e estava iniciando um trabalho de pesquisas para o seu mestrado e ela se dedicou ao BRIC da Vila Belga para fazer o seu mestrado em economia criativa que ela já ela já usava esse termo na época né então para mim eu conheço a partir dali da Shirley e a Shirley depois fez um doutorado também que também tem esse foco e esse viés da economia criativa né hoje infelizmente ela não está mais em Santa Maria ela foi para Santa Catarina foi transferida para a Universidade de Santa Catarina da Federal mas ela deixou muitos ensinamentos e eu tive também o apoio da professora Débora Débos Sim que é da da administração que é uma pessoa muito interessante e do Flavio Lisboa né e o João Rodolfo era o nosso era o pró-reitor de assuntos estudantis e eles tinham uma equipe que trabalhavam com as incubadoras sociais assim né então para mim eles foram bastante importantes e acho que chamá-los também é bem interessante da gente ouvi-los né porque eles tem uma experiência muito boa na questão da gestão eu tenho também várias outras universidades que nos apoiaram e nos auxiliaram quase todas de Santa Maria nós tivemos apoio delas para o BRIC né mas nessa questão da gestão eu venho muito da da Universidade Federal de Santa Maria então essa é a contribuição assim que eu deixo hoje aqui e me comprometendo de sentar com vocês a hora que precisar a gente dar continuidade para essa luta e eu queria dizer para a pastora Lorena que eu fiquei muito mordido e fiquei muito curioso eu sou muito curioso para saber as ideias do prefeito eu acredito que deve ser muito boa então tá obrigado a todos e uma boa uma boa discussão muito obrigado nobre artista Calu pela sua participação fico satisfeito porque parece que finalmente a gente vê as forças vivas da cidade se mexendo para fazer alguma coisa felicidade em receber aqui vários desses líderes do artesanato são pessoas comuns populares como nós somos mas ao mesmo tempo são expertes no que fazem e no que dizem obrigado pelas orientações e sugestões Calu tenho certeza que serão muito bem vindas em relação a participação da UFSM nessa questão de aprendermos a administração a gestão enfim e tudo mais que a nossa grande universidade pode nos dar como também as sugestões de alguns nomes que nós vamos procurar com toda certeza eu convido para fazer uso da palavra uso da tribuna o senhor Patrick Souza da Associação dos Artesãos de Santa Maria senhor Patrick seja bem vindo a esta casa e a tribuna é toda sua para as explanações boa noite boa noite a comissão e aos vereadores eu sou novo agora na questão do artesanato daí com a ajuda do senhor Ronay nós formamos uma associação e nessa associação teve muita gente pedindo ajuda para nós por falta de qualificações né então a gente está junto com o FGTAS para conseguir essa casa dos artesões para dar capacitação para esses novos artesões eles estavam perdidos sem rumo como eu vou dizer então a gente fez essa associação fizemos uma feira todas as quintas na praça Roque Gonzales em frente ao Hospital de Calidade e aí conseguimos reunir mais de 30 artesões agora né então agora estamos junto com o FGTAS para conseguir fazer essa casa do artesão e promover algumas feiras né para poder incentivar esses novos artesões que estavam perdidos aqui em Santa Maria que tem vários muitos artesões aqui ainda que não tem a capacitação certa seu rumo para onde ir né então a gente está fazendo essa associação para poder ajudar eles né tem fim lucrativo sem nada né então a gente está precisando do apoio do FGTAS para poder concretizar isso né e aí todas essas outras artesões que temos hoje o BRIC da Vila Belga tem a da irmã né então a gente quer se unir a todos para poder conseguir essa casa do artesão hoje né e é o que eu tenho para falar hoje né que é sou novo ainda e tenho muito que aprender né tá bom boa noite obrigado muito obrigado senhor Patrick Souza saiba que essa questão de ser novo nós também somos novos vereadores novos secretários né então estamos aprendendo todos o importante que a gente queira fazer né e o amigo é bem vindo também a esta causa como outras causas que em Santa Maria também queira enfrentar e nos ajudar nosso período de inscrições então vamos abrir agora para nossa secretária não eu vou chamar antes eu vou pedir a secretária Tiziana uma deferência para que eu possa chamar antes o senhor Rone Gamboa coordenador da agência FGT Cine para fazer o uso da palavra Bom eu já tinha cumprimentado a todos na primeira fala né eu o Patrick diz que que é novo vereador mas já expõe em várias feiras é um é um um incentivador desse novo grupo que esse novo grupo que se forma hoje nessa associação ele acredito que não precisaria hoje fazer parte dessa associação mas ele acreditando que esse é o caminho ele ferrenhamente a convite do Flávio participa e acredito que foi muito difícil para ele se pronunciar porque mesmo nas reuniões ele é bem encabulado mas muito obrigado Patrick pela parceria eu conversando com o vereador Paulo Ricardo com o Rudes com a vereadora Lorena eu sempre digo que cada um tem a sua demanda e tem o motivo por estar num grupo desse hoje voltando ao tema principal que é o artesanato e o que é a Fundação Gaúcha do Trabalho o programa gaúcho do artesanato a gente foca e se dedica nesse assunto nessa proposta que não podemos fugir hoje a Fundação Gaúcha do Trabalho nesta comissão ela unicamente pode nós como gestores falar sobre o artesanato e falando sobre o artesanato a gente eu gostaria de comentar com vocês o quanto é necessário a carteira do artesão a carteira do artesão é um dinheiro público depois o Denis vai falar um pouco sobre isso nós somos gestores e ele é técnico mas o quanto é importante porque é um dinheiro público federal e estadual que é investido que ele não entra nos caixas do governo pela isenção para incentivar o artesão a produzir e não cair na malha dos impostos que de direitos municípios tem mas que por obrigação de nós retomar esse artesão ao mercado foi a maneira que o governo federal achou de incentivar o artesanato e eu falo muito em artesanato porque as fábricas e aqui o Patrick sabe uma fábrica faz duas mil facas por dia um artesão faz dez nós não podemos cobrar esse imposto mesmo seria inviável para o artesão poder concorrer com uma grande fábrica e esse é o incentivo para que essas pessoas que tenham menos poder consigam sobreviver e mostrar o seu trabalho e conversando também com a comissão até conversei com o Rúdice com a vereadora e o pessoal da comissão eu que venho de Porto Alegre eu vejo em Santa Maria assim como o gramado é para o chocolate eu vejo um artesanato muito forte em Santa Maria principalmente a cutelaria hoje aqui eu acho e posso me corrigir o Denis conhece muito bem a história eu acho que é o polo da cutelaria no estado do Rio Grande do Sul e por que não e a comissão acredito que vá pensar nessa proposta um selo de qualidade para que nós temos nós tenhamos representado todas essas empresas as cutelarias e as nossas facas para todo o Brasil sim a secretária está me passando aqui que já estamos trabalhando em prol dessa 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 questão mas então eu digo secretário que é merecedor secretário eu acho que o artesanato quem não gostaria de levar uma faca produzida com selo de qualidade do município de Santa Maria aonde nós temos as maiores cutelarias hoje eu passando com o Flávio em algumas cutelarias é sempre assim eu trabalhei em tal o meu pai trabalhou em tal cutelaria eu aprendi com o meu pai eu continuo com o trabalho olha que interessante isso é para um município a história do município ser contada na questão do artesanato então assim deixo aqui para o governo porque o FGTAS ele incentiva ele orienta ele participa mas quem tem que dar esse passo e muito bem começado aqui pela comissão é sim a Câmara de Vereadores é sim o governo municipal e todas as conversas que eu tive tanto com a comissão quanto com o prefeito Pozobon elas se tornam muito positivas a cada dia então assim é claro que eu não converso sobre o agronegócio sobre outras atividades nós estamos aqui para falar do artesanato e a feira do artesanato já provou que vive sozinha hoje lá no Caridade nós temos só feira de artesanato e a cada dia ela vem aumentando seus lucros suas vendas sua organização não tenho nada contra eu acho que tem que montar um projeto eu conversando com a secretária esses dias a própria feísma ela se propõe abrir um espaço para o artesanato que é importante nós termos o artesanato junto na feira então assim o que eu peço hoje para essa comissão é é que nós trabalhamos juntos o que o que a Fundação Gaúcha do Trabalho pode aqui oferecer para essa comissão para essa comissão é o apoio é a estrutura é aquilo que nós temos de melhor dos nossos projetos sobre artesanato nós temos agora e o Flávio que vai fazer essa triagem vai ter o mestre do artesão vai ser já existe já esse projeto do mestre do artesão em todo o Brasil e aqui em Santa Maria nós não temos mestre do artesão por que não pegar essas pessoas que nem o Patrick que tem uma história dentro do artesanato cadastrar ele como mestre do artesão e ele poder sim dar esse curso para que se criem novos artesãos com um projeto junto com o governo municipal então a gente hoje a Fundação Gaúcha do Trabalho aqui não veio cobrar nada de ninguém o governo é nosso parceiro a Câmara é nosso parceiro mas nós também temos obrigação de apresentar nossas propostas e eu acredito que está muito bem encaminhado em cima desse projeto por que? porque hoje a Fundação Gaúcha do Trabalho o CINE ele não cobra nada quanto é que é uma carteira do artesanato é 20 reais a cada dois anos só para a emissão da carteira com isenções fiscais inúmeras com poder se aposentar poder chegar num banco que comprovar que tem um trabalho nós estamos sim e a nossa defesa da Fundação Gaúcha do Trabalho é para que se essa casa do artesanato realmente aconteça e eu acredito que vai acontecer que ela venha nos moldes do programa gaúcho do artesanato que nós temos porque tendo essa carteira do artesão é ter certeza de que foi avaliado pelo avaliador competente e que esse trabalho é um pedacinho do coração do artesão não foi comprado na China na Bolívia em São Paulo no Rio é um pedacinho de alguém da cidade de Santa Maria que vai para outro município para outro estado ou para outra casa então é isso que eu peço para a comissão esse olhar com carinho para as pessoas que dedicam tem várias pessoas aqui que não precisavam mais estar fabricando nada são aposentados mas essa vontade de mandar um pedaço daquilo que conhece daquilo que sabe para a casa dos outros é que incentiva muitas pessoas aqui muito obrigado muito obrigado ao senhor Ronei Gamboa coordenador da agência FGT Cine Santa Maria nós temos inscrito aqui também até para completar todo esse tema desenvolvido pelo senhor Ronei Gamboa nosso Denis Costa coordenador do departamento de promoção de movimento social da FGTAS logo após o senhor Denis vereador Rúdios Rodrigues com sua fala final e fecharemos com a secretária Ticiana em nome do governo municipal então senhor Denis Costa nossa tribuna à disposição para que o senhor tecnicamente possa entrar dentro desses vários temas principalmente os temas agora que o nosso Cine FGTAS desenvolveu através do senhor Ronei Gamboa obrigado agradeço as inscrições as falas que foram bem colaborativas mas queria trazer um destaque nos vídeos que tivemos a oportunidade de ver algumas benchmarks lá de gramado Bento Gonçalves e de gramado traz uma definição da identidade territorial local muito previsto a gente consegue visualizar isso muito na peça do artesanato mas a fundação gaúcha do trabalho e ação social junto ao programa gaúcha do artesanato vem buscando melhorias adaptações a novos contextos novos momentos especialmente esse momento que a gente passou com a pandemia a casa do artesão não tem que ser um simples espaço ela tem que também ter uma identidade e quando o André Odeco traz a importância da universidade aqui trouxeram a importância as unidades de design de projetos de interiores que um espaço desse simplesmente não deve ser aberto e o artesão com as suas limitações de recursos financeiros decorar um espaço do interior de uma casa do artesão então a gente estabeleceu essa diretriz dentro do plano plurianual que as casas do artesão tem um conceito uma identidade com referência ao município de Santa Maria então aqui eu gostaria de trazer esse ponto que a casa simplesmente não seja aberta suas portas sem ter uma identidade construída para o artesão e para a artesã por outro lado nessa pandemia que passamos nós tivemos que nos moldar buscar soluções porque o artesão e a artesã foram os mais afetados diante da suspensão de feiras espaços de comercialização muito comum para o artesão né expor em praças expor em espaços de feiras exposições e aqui foi trazido também a importância da gestão que a UFSM em outras situações colaborou em capacitar o artesão na gestão do seu negócio que é um negócio que ele tem e a FGTAS no período de pandemia do ano de 2020 trouxe algumas iniciativas como a trilha de capacitação em gestão está disponível no portal do Youtube da Fundação Gaúcha do Trabalho são várias capacitações com conceitos básicos com orientações básicas para orientar o artesão também expor seu produto no meio virtual que é uma grande demanda porque o artesão se acostumou a expor em feiras em praças presencial mas a internet permite um alcance e se um produto com uma boa foto por exemplo a gente tem uma capacitação que é como tirar foto a gente acha que pegar um celular e tirar uma simples foto está resolvido não tem tem uma técnica né para que a pessoa na rede social ao correr aquela timeline lá ela pare na foto porque é uma foto atrativa e que faz toda essa referência cultural de patrimônio material as cuias cutelarias facas a madeira o entalhe que lembra a nossa cultura gaúcha então aqui gostaria de destacar a importância também de que uma casa que seja instalada tem um acompanhamento também no quesito gestão para que o artesão não se sinta sozinho né e ingerir um negócio ainda mais uma loja uma casa também desde 2015 juntamente com a Emater que é uma grande parceira através dos seus extensionistas acolhendo o meio rural que tem no artesanato como uma fonte complementar de renda também reconhecida dentro da previdência podendo produzir e reconhecido também pelo programa através da carteira de artesão familiar rural e o seminário artesão em foco e aqui gostei da definição de gênero porque na carteira de artesão nacional já vem essa definição artesão e artesã aqui poderíamos pensar o seminário artesanato em foco a gente traz justamente a discussão dos diferentes temas envolvidos na temática artesanato do seu valor cultural do valor social a fundação por meio do programa gasto artesanato realiza vários projetos junto com penitenciárias com unidades de medida socioeducativa os jovens utilizando do artesanato como uma forma de reinserção a sociedade para que aquela pessoa saia daquele daquele momento de vida que ela está passando mas saia com uma profissão e possa gerar renda para si mesmo então não é só cultural é social também a inclusão queria destacar que a fundação por meio do programa gasto do artesanato vai estar programando lançar para o mês de março que dia 19 é o dia do artesão o portal do artesanato gaúcho que vai ao encontro justamente dessa tendência do meio digital como uma forma e uma ferramenta de ele complementar também sua renda não depender só das feiras e das exposições então hoje já está disponível para o artesão individual as casas do artesão ou outros espaços que tenha artesanato e as próprias feiras tradicionais ou periódicas estarem disponíveis no portal através do cadastro hoje já está disponível artesanato colaborativo .rs.gov.br um portal para receber o artesão receber o espaço comercial receber as feiras com o objetivo de tornar um portal onde centraliza aonde que nós encontramos artesanato no nosso estado vinculado ao turismo entre outras diretrizes que tem esse portal então deixo esse convite para acessar artesanato colaborativo .rs.gov.br e se cadastrar o programa do artesanato brasileiro vinculado ao governo federal também está nessas diretrizes a identidade por exemplo na carteira nacional é permitido só três técnicas eles acreditam que um território e os seus artesãos tem uma identidade com aquele território e desenvolve aquela técnica transmite o conhecimento temos o título de mestre artesão que tem requisitos de transmitir e compartilhar o seu conhecimento com novas gerações atuar ter o reconhecimento pela sociedade pela comunidade onde ele ele vive então são alguns requisitos que sendo atendidos alcançam o título de mestre mas o PAB fechou recentemente parcerias e já está disponível para o artesão expor no mercado livre sem qualquer taxa qualquer custo agora dia 17 vai ser lançado via live uma parceria com a Amazon né então são iniciativas que vai tendencionando para o olhar digital e aqui faz uma provocação a casa do artesão né através desse apoio da universidade também tem que estar no virtual tá tem que ter uma página tem que ter um incentivo a comercialização pelo digital porque o turista que vem aqui ele pode levar um souvenir uma lembrança mas se ele gostar os amigos vão perguntar onde ele comprou e se ele disser que tem um portal que eu também posso comprar aquele mesmo produto e aliás nunca vai ser mesmo porque o artesanato é exclusivo cada peça se diferencia uma da outra esse é o grande diferencial do artesão reconhecido que nenhuma peça é idêntica a outra não é um processo industrial não é um processo em série a minha peça é única exclusiva isso é valor ao produto isso é agregar valor na comercialização então então aqui deixo essas minhas considerações me coloco à disposição quanto a Fundação Gaúcha do Trabalho Programa Gaúcha da Tesnato a coordenadora não pode estar aqui presente a Luciana Pes mas junto a sede administrativa da FG Tais eu tenho competência pelas diretrizes do programa e a gente vem realizando várias reformas revisões e abertos aí para participação dos artesãos e dos grupos organizados muito obrigado muito obrigado senhor Denis Costa coordenador departamento de promoção e desenvolvimento social da FG Tais passamos a palavra ao nosso relator da comissão vereador Rudes Rodrigues Boa noite excelentíssimo presidente demais colegas que estão aí nessa mesa né pastora Lorena também estamos com Ronei Gamboa Tiziana Fontana turista secretária do turismo desculpa também temos aí nas mesas o Calu que é do Brigo da Belga Denis Costas do FG Tais Fundação Gaúcha do trabalho e ação social Flávio Medina a irmã Lourdes que já não está presente mas ela estava aí também Patrick Souza Rose Carneiro secretária da cultura Rodrigo Parisotto que deu uma aula para nós diretamente de Bento Gonçalves secretário do turismo Ricardo Bortoluzzi secretário da cultura de gramado que deu também uma aula de conhecimento para nós estamos hoje promovendo essa reunião pública debatendo sobre a importância da criação da casa dos artesão e artesã é com certeza um marco na nossa história da nossa cidade de Santa Maria quando falamos em igualdade e valorização do trabalho manual das pessoas precisamos debater essas pautas com a comunidade presente e dialogando junto a nós aqui dentro dessa casa legislativa é como relator da frente parlamentar que trata de acessos e melhorias para os artesões e artesãs que estamos geralmente empenhados em trazer a casa de artesão para Santa Maria estamos na tentativa de construir de contribuir com o trabalho aumentar os incentivos e dar dignidade de trabalho para todos os artesões e artesãs da nossa cidade estivemos em viagem como vocês viram eu e o vereador Paulo Ricardo vereadora pastora Lorena nos municípios da Serra Gaúcha conhecendo os formatos de gestão que incentivam o artesão local e trouxemos várias ideias para começarmos a implantar dentro da nossa cidade sabemos das causas burocráticas enfrentadas até que algo se concretize mas quero me comprometer aqui como relator dessa frente que esse mandato estará sempre disposto a dialogar e buscar melhorias para essa pauta de suma importância para a nossa cidade precisamos disso dessas reuniões públicas em que a comunidade apareça e fale sobre suas dificuldades e traga para essa casa suas reais necessidades aqui é o lugar do povo é aqui que fazemos políticas ativas e nós contamos com vocês aqui dentro para construir construindo coletivamente e também agora quero falar algumas coisas que eu acho que é muito importante os artesões e os artesãs estarem aqui juntamente conosco juntamente com todos que estão nessa mesa para falar das suas dificuldades reais que eles enfrentam no dia a dia quando eles estão expondo seus materiais de trabalho porque só eles sabem o que eles precisam e quais são as reais necessidades deles vamos lutar sim para ter uma casa do artesão e da artesã mas eu gostaria muito de estar com essa casa lotada de artesões e artesãs também trago aqui para todos que o vereador Paulo Ricardo vereadora Lorena e esse vereador estamos nessa luta sem vaidade sem partido estamos na luta pelo povo pelo povo artesão e artesã que merecem respeito que merecem dignidade que merecem um local dentro da nossa cidade que é uma cidade cultura uma cidade que eu não vejo muito apoio do executivo me perdoa meu prefeito Jorge Possobon mas eu preciso preciso de lugar de um local um espaço para os artesões e artesãs que lutam pela economia da nossa cidade quantas artesãs chefe de família que vivem do artesão eu preciso desse espaço e esse espaço hoje são poucos parabelizo você Calu pela coragem pela determinação pelo teu comprometimento com os artesões de Santa Maria parabelizo você Rony Gamboa nós não temos amizade próxima mas eu parabelizo porque eu sei do grande trabalho que você faz com os artesões de dentro da nossa cidade pessoas comprometidas e pessoas que buscam incentivo que é nós passamos por uma pandemia que muitas pessoas acabaram entrando para o trabalho do artesão e da artesã porque por falta de trabalho por falta de renda por falta de necessidade para buscar o alimento para suas casas quero aqui agradecer a FGTA que nos recebeu em Porto Alegre com muito carinho com muito respeito nos deu uma aula parabéns porque isso que nós precisamos é dialogar é construir eu sei que não é fácil falar é fácil precisamos de ações precisamos estar comprometidos juntamente com todos dialogando construindo e buscando o que é melhor para todos nós e Santa Maria eu tenho certeza com a secretária Tiziana Fontana e a Rose Carneiro que são parceiras desse projeto parceiras que lutam também pela economia de Santa Maria parabéns pelo trabalho de vocês mas precisamos de força de união não vamos destruir o trabalho que está sendo feito pela prefeitura não mas nós precisamos mais precisamos de um olhar visionário do nosso prefeito que a economia tem muito a ganhar com as nossas artesãs e os nossos artesões precisamos sim de um espaço Santa Maria para ser uma cidade de cultura precisa desse olhar do nosso prefeito prefeito contamos com vocês contamos com a gestão do executivo e dessa casa legislativa contamos com os 21 vereadores que muitos não estão aqui presente e eu sinto falta porque isso sim é política isso sim é políticas públicas precisamos estar lutando com todos e esperamos que que os nossos edis dessa casa tem uma sensibilidade de estar sempre apoiando os artesões e os artesãs porque eles fazem a diferença da nossa cidade principalmente na nossa economia e na renda familiar muito obrigado e uma boa noite a todos e a todos e a todas obrigado pelas suas explanações vereador relator desta comissão Rúdios Rodrigues nós estamos chegando quase ao final da reunião e vamos passar a palavra a nossa secretária Tiana Fontana exatamente porque aqui juntamente com a nossa Rosa Carneiro está representando o executivo municipal de Santa Maria está ali a representação do prefeito Jorge Pozovão e do executivo o vereador Rutz colocou com muita presteza que precisamos de um lugar precisamos que o prefeito define esse lugar o mais rapidamente possível entendemos secretários que realmente não é da noite para o dia mas que nós precisamos de uma celeridade para que nós possamos ainda ainda quem sabe neste final de 2020 termos ideias desse local e no 2021 a concretização para que nós possamos ter um recomeço um recomeço de era em Santa Maria pós pandemia mas um recomeço fantástico já com essa camada dos nossos artesãos que é uma camada muito importante do povo sendo beneficiado esta comissão trabalhou para o povo vereador Lorena nós combinamos no primeiro minuto que nós deixaríamos a ideologia e os partidos de lado e os três faremos um trabalho voltado para o povo e para a comunidade então quero agradecer aos dois vereadores pela capacidade de entendimento de que o povo é mais importante inclusive que ideologias e eu tenho certeza que o prefeito em muitos momentos também pensa dessa forma e enviando as duas secretárias ele manda sua representatividade para que vocês também possam falar pelo prefeito Pozobon secretária Luciana Obrigada primeiro agradecer a todos que são resistentes e ficaram até essa hora aqui com a gente prometo ser bem breve até a gente combinou eu e a Rose que só uma falaria porque eu acho que está todo mundo querendo ir para casa e descansado um dia puxado de trabalho para todos bom em nome do executivo a gente tem a reiterar que temos espaços precisamos melhorar esses espaços temos aí 40 artesãos só para pontuar no shopping popular e estamos no momento de revisão lá da gestão que também pertence à nossa secretaria e esperamos ajuda dos vereadores principalmente da emenda impositiva para melhorar o local de trabalho onde estão essas pessoas e os artesãos lá instalados somos orgulhosos da feira que vai muito bem obrigada o Calu é um guerreiro o projeto do BRIC é uma coisa linda genuína maravilhosa que tem que permanecer pena que a irmã Lourdes não ficou até o final também o projeto dela é de uma relevância com algumas desavenças ou não ideológicas não venha o caso o projeto dela é fundamental para Santa Maria e a gente traz a seguinte palavra aqui às vezes se comparam cidades diferentes de uma maneira igual então comparar a economia de Caxias da Serra com Santa Maria não é comparar não é ser igualitário o que a gente tem que comparar e tentar ser igual considerando as diferenças então a questão de Bento de Gramado muito bacana eles estão numa outra evolução nós temos uma caminhada já longa a gente enquanto executivo sim não quer fazer para mas quer fazer com e aí fica um recado meu e da Rose me permita falar em teu nome eu estava falando com uma em Bento com o que que foi o que que deu certo para vocês no setor moveleiro hoje Bento Gonçalves tem 200 indústrias desde fabriquetas até grandes fábricas de imóveis e ela falou assim foi quando há uns 30 anos atrás a gente parou de se enxergar como concorrente e começou a construir uma caminhada junto como cadeia produtiva fica também a nossa o nosso a nossa provocação enquanto gestão de reunir os diferentes grupos reunir aqui essa iniciativa maravilhosa que existe o Cadu o Calu que com o seu com a experiência do Brick a Irmã Lourdes com a sua experiência vasta também se enxerguem como parceiros como uma cadeia produtiva que precisa evoluir e aqui não é chover do molhado tem que pensar na gestão tem que pensar no espaço físico sim o município é parceiro nós também vamos cobrar do Jorge porque ele falou para vocês coisas que ele não falou para a gente então aqui o município é parceiro para ajudar na gestão na articulação na briga na conquista porque isso é uma coisa que é para Santa Maria e a nossa missão aqui não é simplesmente trabalhar para ganhar o seu salário no fim do mês é bacana sim mas a gente quer fazer uma cidade transformada até por um pensamento egoísta para ter uma cidade melhor para mim viver não quero ser nome de rua não quero nada eu quero que a minha cidade seja melhor para mim viver para minha família viver e para a comunidade porque o que a gente veio fazer no mundo viver em comunidade então a gente quer uma comunidade melhor para todos e com a nossa eu e a Rose CPF contem com a nossa parceria contem com a nossas estruturas de porta abertas se tivermos dificuldades vamos ter mas não temos problema nenhum de ir atrás e resolver mas aqui fica uma palavra final enxerguem-se como parceiros que seja uma cadeia produtiva única respeitando as diferenças de cada grupo obrigada uma boa noite muito obrigado pelas suas explanações secretária Ticiana Fontana do desenvolvimento econômico e turismo nós perguntamos se tem mais algum dos nossos convidados que queira fazer uso da palavra não havendo ninguém que queira mais fazer uso da palavra nós vamos por encerrada esta reunião pública agradecendo a todos os nossos participantes e desejando a todos que estão aqui conosco uma boa noite vamos continuar trabalhando precisamos da ajuda de vocês precisamos que a prefeitura através do prefeito Pozobon e Executivo nos deem aquela força e aporte mas ao mesmo tempo que a comunidade de Santa Maria trabalhe junto para que nós possamos tornar realidade a casa do artesão e da artesã de Santa Maria a todos uma boa noite telespectadores da nossa TV Câmara canal 18.2 muito obrigado pela audiência e da artesã de Santa Maria